Olha lá o pesadelo suspenso no ar Um terror que vem do céu, vem pra nos levar Eu vejo um flash de luz, ouço uma explosão Uma força muito grande faz tremer todo o chão Enquanto o fogo vai queimando eu fico aqui pensando Por que será que esses homens estão se matando? Sangue na cruz, um monumental flecha de luz E depois um estrondo Logo em seguida eu encontro Na minha cabeça um grande confronto Entre a real e a ilusão, será premonição ou não? A cocaína me causou alucinação, depressão De ver minha parceira e meu pivete e os seus órgãos espalhados pelo chão Ouço gritos, malditos O veneno do meu vício é culpado disso A impura me estimula Aumenta a pressão da minha loucura Desesperado eu vou pra rua Uma chuva negra Efeito navalha O fogo consome Uma pá de casa Milhares de pessoas Rolando e sangrando pelo chão Filhos do clarão 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 Tochas humanas no chão Filhos do clarão Filhos do clarão Filhos do clarão Filhos do clarão Tochas humanas no chão Vejo uma mulher com seu filho no colo Abraçados, corpos carbonizados Um senhor em agonia E vê pelo seu corpo uma pá de ferida Uma garota com problema mental A sua mãe pegando fogo e da cena ela ria Essa era toda minha família A água que machuca e matou minha esperança O choro químico ficou como herança E apagou o sol do meio-dia Há muitos anos atrás Um bruxo escrevia que no ano da besta 666, a terceira guerra explodiria O bruxo errou em suas profecias Reino contra reino, nação contra nação O pai mata o filho, o irmão mata o irmão Memórias dos filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Tochas humanas no chão Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Tochas humanas no chão Uma ganância letal girada na mesa da morte Homens poderosos que brincam com a nossa sorte Pelo tão raro negro eles apertam o botão Sem tapa na cara, eles matam o milhão Minha família quem paga mensageiro do cão Essa Babilônia será também destruída Ó meu grande pai, cadê a terra prometida? Morreram plebeus, judeus Adeus, o que importa? Se os que morreram eram todos Filhos de Deus, não faço parte da sua guerra, Zeus Fica no seu paraíso se achando que é Deus Querendo conquistar aquilo que nasceu Sou filho da rebeldia Que nunca mais se repita aquele dia Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Tochas humanas no chão Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Tochas humanas no chão Agora eu respiro todo o meu sangue em pó Muito louco da tragada Caminhando pela estrada cinza Percebi que estava só O vento sopra corpos todos que viraram pó A vida tá sumindo, a morte tá vagando Verde desbotando, os mares tão secando Terra tá coberta com a cor da guerra Pintando branco de vermelho e pedindo a paz eterna Isso é um sonho ou uma ilusão? Pode ser alucinosa e dependente da televisão Ou não? Sobre escombros eu ouço a voz de uma criança Que mantém-se viva graças à esperança De fazer desse mundo um mundo melhor Bom pra mim, pra você, bom pra todos nós O sonho não foi soterrado por um homem covarde Covarde Filhos do clarão Filhos do clarão Tochas humanas no chão Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Tochas humanas do chão